Escola Virginia Patrick Uma escola moderna Colorida E foi aqui que eu fiz os meus melhores amigos E esse aí? Esse sou eu Mas tem coisas aqui iguais a toda escola Ei, Pac-Man Pac-Man O que aconteceu com ele? Na verdade é um pouco mais sério do que imaginava Tava pensando da gente montar um clube Pra ajudar essas pessoas que passam por esses perrengues O que vocês acham? O que aconteceu com ele? 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 O que aconteceu com ele?